Será que a gente pode providenciar isso aí? Coloca umas cadeiras ali, umas cadeiras aqui, mais cadeiras aqui, sei lá, onde puder, pro pessoal poder assistir. Tá bom? Colocando ali no canto ali, eu acho que já ajuda bastante, tá? Isso, vamos distribuir essas cadeiras, deixando ali no canto ali, tá bom? É isso aí. Então, enquanto isso, tô vendo um rapaz com um microviolão, será que ele é um culerê, um cavaquinho? Vamos ver. Roberto Racebi, vem ao palco. Aê, garoto, palmas pro Racebi. Você vai tocar igual o do Jobim, sentado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não, não, tá. Era uma verdade de sempre. Tá certo. Quanto tempo faz que esse cavaquinho entra na sua vida? Esse cavaquinho faz tempo que já tá com a gente, é que a gente acabou deixando um pouco de lado por causa do trabalho, né? Mas, essa oportunidade foi uma oportunidade fantástica, que você tá dando aqui pra todo mundo, aqui na verdade, eu acho que tá todo mundo de parabéns aqui, só pelo fato de tá aqui, ó, na frente de todo mundo aqui cantando, né? Soltando, vencendo o nervoso, já é uma grande vitória. Tá nervoso? Ah, todo mundo fica um pouquinho nervoso, né? Me falaram que você faz algumas imitações aí. Silvio Santos, pá, não é mentira, é brincadeira isso aí? Ai, ai, ai. É brincadeira? Brincadeira. É brincadeira? Não imita mesmo, não? Não, não, não imita não. É mesmo? Vou falar que você me imita de vez em quando. Que isso? Não? Falando pra câmera, não é? Não, 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 não. Não? Pô, ficou tímido, eu pensei que o cara ia me imitar aqui. Não, ah, tá certo então. Tá calmo agora? Opa. Tranquilo? Tranquilo. Então bora lá, cara. Sucesso aí, boa sorte. Tá calma aí, ó, teu crachá tá pegando nas suas cordas, pode te atrapalhar. Tá bom? Bora lá. Tá calma aí, ó, teu crachá tá pegando nas suas cordas. Tá calma aí, ó, teu crachá tá pegando nas suas cordas. Não, não, não. Tá calma aí, ó, teu crachá tá pegando nas suas cordas. Ai 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 Ó, vamos falar mais uma vez Obrigado, muito obrigado Parabéns, olha ele vai te dar os Cabaquinho, ó Daqui a pouquinho a gente vai ter um sorteio aqui no palco Tá bom?